O dente não sai, né? Você tá ali, já há algum tempo de cirurgia, e você já tentou de tudo, e parece que nada tá dando certo, o paciente tá ficando nervoso, você também, e a única coisa que você consegue pensar é que o dente não sai, né? O problema de você só pensar nisso, né, no problema em si, é que isso é paralisante, ele evita que você raciocine e encontre a solução. Por isso, se um dia isso acontecer com você, você se ver à frente de uma cirurgia difícil, o que você deve fazer é não focar no problema, foca na solução. É simples. Quando você vai buscar soluções? Lembrando dos princípios básicos de uma cirurgia. Então, você vai começar a parar de pensar que o dente não sai, e vai começar a buscar solução. Como que você vai fazer isso? Você vai começar a se perguntar. Primeiro, a incisão que eu fiz pra poder fazer essa cirurgia, né, no caso de um cruz, ou de repente de uma raiz, ela tá bem executada? Eu estou conseguindo, com essa incisão que eu fiz, eu vou conseguir eslocar o tecido e com isso ter uma boa visualização, sem lacerar a agitiva, sem machucar o paciente, né? Porque se você machuca, tem sangue, se tem sangue, visualização zero. Isso só dificulta você a chegar no seu objetivo. Então, se você fez uma boa incisão, beleza. Então, esse não é o problema. O próximo é o descolamento, tá? Se você não tá vendo dente e osso, o seu deslocamento tem alguma coisa nele errada. Se você não tá enxergando isso, o ideal é que você o refaça. Eu vou falar pra vocês que a maioria das cirurgias que eu tive que entrar, e as próprias cirurgias minhas que tinham dificuldade, era justamente porque não tinha um bom descolamento. Descolamento ruim faz com que a gengiva ao redor fique mais lacerada, porque você tenta afastar com a espátula, e não faz isso de forma uniforme, removendo, né? Afastando a gengiva do osso ali, e começa a ter mais sangramento, então você não enxerga o que você tá fazendo. Às vezes a sua incisão tá correta, o descolamento tá bacana, mas o dente não tá saindo, ele não tá nem movimentando. Normalmente, quando isso acontece, o problema é a osteotomia. É necessário que você faça alívio, que você remova um pouco de osso, pra que com isso você solte o dente da onde ele tá travado. Então, às vezes, é necessário sim, você fazer uma pequena remoção óssea, claro, sempre bem dosada, né? Vai remover o osso à torta e à direita, mas pra que isso você consiga pontos de apoio ou alívio, pra soltar aquela estrutura que tá ali presa. Certo? Então, será que não é necessário, de repente, você fazer mais um desgaste ósseo? Observa, você tá enxergando, agora você enxerga a sua cirurgia. Observe isso. Tá ok? E o próximo passo seria a odonosexão. Muitas vezes a gente acha que fez a odonosexão no meio da cirurgia, mas não fez. Quando isso acontecer, você tiver dúvida, não, para tudo. Para e tira uma radiografia. Ah, mas eu vou parar o paciente no meio da cirurgia? Sim, vai. Porque provavelmente aquela cirurgia, aquela radiografia, é o que você tá precisando pra ver onde você tem que cortar certo. Se você cortou, fez a odonosexão ali das raízes, entre as raízes, o dente tem que soltar. Se não tá soltando, tem alguma coisa errada. Onde você vai ver onde tem o erro? Na radiografia. Não existe outra maneira. Então, não tenha medo, né, de parar e pensar. Então, aprenda a olhar pra sua cirurgia de modo crítico. Essas são as ferramentas pra que você consiga isso. Tá certo? Ah, outra coisa, né, eu coloquei sutura aqui, claro, sutura você só vai fazer depois que você terminou, você resolveu o seu problema. Isso vai te dar uma sensação maravilhosa. De poder, assim, de o que você conseguiu passar pra aquele obstáculo, com certeza você aprendeu um pouco mais e isso te tornou um profissional melhor. Agora, a sutura é muito importante, né, e ela depende dos outros princípios. Se você não tiver feito uma boa incisão, você vai destruir o tecido. E a sutura sua vai ser muito mais difícil. Se você não fez um bom descolamento, a mesma coisa. Além de você destruir o tecido, a minha pode estar inchado, inflamado, sangrando. A sua sutura vai ser muito mais difícil. Tá? A osteotomia e a odontosepção. Se você foi feito de forma adequada, dificilmente você vai ter dificuldade de cooptar as margens da sutura. Fica muito mais fácil de finalizar o tratamento. O pós-operatório do paciente vai ser melhor e você, com certeza, vai ser muito mais feliz. Se você gostou desse vídeo, você acha que ele é válido, pode ajudar um amigo seu, compartilha ele, né? Vamos ajudar a odontologia a ser cada vez melhor. E se você tem alguma crítica, algum comentário, alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários aí. A gente está à disposição para ajudar vocês. Até mais.